Essa web conferência, ela acontece todo mês de junho, porque é o mês alusivo à violência, não que nós não trabalhamos com a violência todos os dias, tanto na DIV como nas outras instâncias governamentais, porque sempre se trabalha com violência, se trabalha com uma equipe multiprofissionais, não é só a área da saúde, mas sim todos os órgãos que envolvem, porque isso é um assunto muito polissêmico e complexo para a nossa sociedade. Então, sejam todos bem-vindos, nós vamos ter quatro palestrantes, e após a apresentação deles, pode-se fazer perguntas e a gente vai respondendo, mas nós temos um tempo limitado. Então, nós vamos começar com o especialista psicólogo Ricardo Luiz de Bom Maria, que é psicólogo forense do Tribunal da Justiça de Santa Catarina, que trabalha com violência doméstica e familiar. Eu vou dar a palavra para ele, e após a apresentação deles, vocês podem fazer algumas perguntas e a gente discutir alguns pontos. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Vou pedir para você abrir sua câmera. Pois é, eu estou aqui, achei, deu certo. Ele estava dando erro aqui, agora deu certo. Foi. Foi. Está abrindo ou abriu? Deu certo. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite para participar desse evento. É sempre importante a gente estar retomando essa temática e podendo refletir sobre a violência de forma geral e, principalmente, a violência intrafamiliar. É um dos meios que a gente encontra para estar resgatando alguns pontos-chave para a gente poder estar trabalhando esses aspectos e fortalecendo algumas estratégias de enfrentamento. Então, é muito importante esse momento agora para que a gente possa conversar sobre e, principalmente, buscando compreender melhor esse fenômeno tão complexo no intuito, quem sabe, de a gente poder reconsiderar algumas crenças que, muitas vezes, prejudicam muito no combate e no manejo da violência. Então, a gente percebe que, até certo ponto, faz parte, mas é muito perigoso porque a gente acaba carregando alguns valores e algumas crenças equivocadas sobre esse fenômeno que prejudicam muito as pessoas na hora de poderem lidar com essa situação. Então, um dos grandes objetivos aqui hoje da minha fala é justamente poder trabalhar esses aspectos, essas falsas crenças, como eu gosto de chamar, para que a gente possa pensar sobre. Então, a ideia aqui, eu vou estar focando, claro, na violência doméstica contra crianças e adolescentes, trazendo alguns aspectos mais do âmbito psicológico, da dinâmica da violência, para a gente poder compreender um pouco melhor. Vamos começar, então. Como já foi dito... Boa apresentação. Obrigado, muito obrigado. Como já foi dito, o meu trabalho enquanto psicólogo e o que me trouxe aqui preferencialmente é a minha atuação dentro do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui da capital, onde ali é uma vara específica, especializada, que só atua, então, trabalhando com a violência que ocorre tanto no âmbito doméstico, no âmbito familiar, das relações íntimas. Então, o meu dia a dia é envolvido com essas situações, tanto no que concerne aos atendimentos, aos autores da violência, como às mulheres, crianças, adolescentes, que acabam também se envolvendo e, muitas vezes, como vítimas da violência. Então, vamos lá. Quando, acho que primeiro, para a gente poder contextualizar um pouco, aqui, até pela questão do tempo, para não me estender muito, justamente porque é um tema muito complexo, eu vou falar um pouco mais sobre a violência física, sexual e psicológica. Não se restringe, mas esses aqui são os principais tipos de violência que a gente acaba encontrando. Lembrando sempre que essa divisão é muito mais didática, que, na prática, essas violências tendem a se misturar, principalmente a psicológica com a física e a sexual com a psicológica e, muitas vezes, também a física. Então, na prática, é quase impossível a gente criar uma separação do que é uma e do que é outra. Então, para a gente estudar e para a gente, claro, poder conhecer um pouco melhor, essa divisão é importante, mas, infelizmente, na prática, não raro, essas violências acontecem de forma contínua e se entrelaçam. Quando a gente está falando de violência física, é sempre bom a gente lembrar que violência física não se refere somente a um espancamento. Violência física envolve qualquer tipo de ação, pode ser um tapa, pode ser um empurrão, não precisa ser algo mais intenso para caracterizar a violência física. Então, um chute, um tapa, como eu falei, um empurrão, um soco, mesmo que seja um, isso já se constitui enquanto uma violência física. Eu vou pular ali a violência sexual para falar depois. A violência psicológica envolve também qualquer tipo de xingamento, ameaça, desqualificação e por aí afora que é feito contra, no caso aqui, no que a gente está falando, contra uma criança ou contra um adolescente. Então, a violência psicológica, quando a gente está falando, ela envolve qualquer tipo de fala, de ameaça, de desqualificação, que acaba prejudicando, que acaba ofendendo a integridade emocional, psicológica daquele indivíduo. A violência sexual, que depois eu vou falar um pouquinho especificamente mais, justamente porque ela acaba carregando um pouco mais de dúvidas, né? A violência sexual é muito importante que a gente compreenda que ela não se refere somente ao ato sexual, né? Então, qualquer prática que envolva o corpo da criança ou do adolescente, mesmo que não haja toque, é uma violência sexual, tá? Então, passar a mão é uma violência sexual, se esfregar, isso já é uma violência sexual. Muita gente ainda acha que, para ter a violência sexual, precisa ter o intercurso sexual, precisa ter a penetração, isso está equivocado, tá? Então, muitas vezes, quando acontece uma suspeita de violência sexual e vai se averiguar, e se descobre que o adulto lá passou a mão nas partes íntimas da criança, mesmo que seja por cima da roupa, isso é violência sexual, tá? Então, é importante que a gente possa compreender que, para ter a violência sexual, nem precisa ter o toque, né? Então, se um adulto, por exemplo, está se masturbando na frente de uma criança, mesmo que ele não a toque, isso já constitui a violência sexual, tá? E é muito comum, então, como eu estava conversando anteriormente, que, quando acontece a violência física, geralmente tem uma violência psicológica associada. Quando tem uma violência sexual, geralmente também tem uma violência psicológica associada. Então, essas violências, como a gente estava conversando, elas se misturam, né? Seguindo, né? Então, o conceito básico, né? Para a gente poder compreender, qualquer prática, né? A violência doméstica, qualquer prática, então, que ofenda a integridade física, sexual, ou psicológica da criança, ou do adolescente. Então, quando eu falo qualquer prática, eu estou me referindo a qualquer ação, por mínima que seja, não precisa deixar marca, não precisa quebrar um osso, não precisa deixar, como eu falei, uma marca visível para que a violência tenha acontecido, né? Até porque a própria violência psicológica, como a literatura traz muito bem isso, as marcas não são externas, né? As marcas são internas, né? Então, você não vai conseguir enxergar em si, materializar a violência psicológica, porque justamente essa ofensa é muito mais a integridade psicológica da pessoa. E muitas vezes a própria violência física, num primeiro momento, também pode não deixar marcas visíveis, né? Assim como a violência sexual, o próprio ato de passar a mão dificilmente também vai deixar uma marca visível. Então, não precisa ter essa marca para que aconteça a violência. Então, é qualquer prática que cause algum tipo de ofensa à integridade física, sexual ou psicológica da criança ou do adolescente, tá? Uma reflexão importante que eu sempre gosto de fazer quando eu estou conversando sobre esse tema é a gente se dar conta de que quando a gente está falando de violência intrafamiliar, a gente está trazendo à tona uma reflexão muito profunda de que o perigo, né? Ele pode morar dentro de casa e não fora de casa, né? Isso é importante para que a gente possa se dar conta também que a família, dependendo da situação, ela pode ser uma instituição violenta, né? A despeito dos laços de afeto. É inquestionável o poder da família, a importância da família para formar os seus membros, né? É uma matriz identidade, é onde a criança cresce, aprende os valores, se forma enquanto indivíduo. É fundamental o papel da família para formar o indivíduo. Contudo, é importante que a gente resgate também a ideia que a família também pode ser um espaço e um contexto que deforma o indivíduo, né? Então, é importante que a gente possa também estar trabalhando nessa direção para que a gente possa se dar conta que a família pode sim ser, infelizmente, mas pode ser sim um espaço de violência, onde o risco maior está ali dentro e não lá fora com os estranhos, né? A grande parte, né? As estatísticas trazem isso, grande parte, o maior risco para criança e para adolescente, por exemplo, no que tanja a violência sexual, não é fora de casa, é dentro de casa, né? A própria violência contra a mulher acontece muito dentro de casa. Então, é importante que a gente possa também ter essa atenção e possa estar aberto a estar fazendo essa reflexão e trabalhando estratégias para a gente estar podendo cuidar e evitar que essas situações aconteçam. Então, é importante que a gente possa compreender de que a família pode sim ser um ambiente onde a violência acabe acontecendo e se desenvolvendo, tá? Não é porque na família tem o carinho, tem o afeto ou porque está dentro de casa que isso por si só garantiria e traria total segurança e as pessoas ali não correriam nenhum risco. É importante que a gente supere essa crença muito defasada que não corresponde mais à realidade. Ou seja, é importante que a gente possa desacralizar a família, né? Então, a família não é algo santo, algo perfeito no sentido, de novo, né? Repito, que ali as pessoas não correriam risco. Então, eu não posso simplesmente baixar completamente a guarda e deixar, por exemplo, um filho ou uma filha completamente livre dentro do espaço familiar porque é um espaço familiar sem prestar atenção, sem tomar cuidado, sem fazer combinações, sem cuidar com algumas questões, porque muitas vezes é ali que essa criança e que esse adolescente vão acabar sofrendo algum tipo de violência. Nas relações familiares, né? E isso que é o paradoxo porque é justamente é a própria dinâmica da família e é justamente essa própria questão afetiva que abre espaço para que a pessoa se aproveite disso para realizar a violência muitas vezes sem que outras pessoas percebam, né? Por justamente acharem que ali é um ambiente seguro e nada vai acontecer. As pessoas, na verdade, são pegas de surpresa, né? Porque elas não esperam de que ali seja um espaço que aconteça isso. Sobre a dinâmica, então, desse tipo de violência doméstica contra crianças e adolescentes, é importante que a gente entenda é que ela pode ser rotineira de longa duração e de difícil revelação, tá? Então, ela tende a não se restringir a um evento único, tá? Geralmente, quando acontece a violência, ela acontece em diversos eventos seguidos, tá? Então, ela pode ser rotineira, acontecer várias vezes no dia, várias vezes na semana, várias vezes no mês e de longa duração, né? Muitas vezes, a criança e o adolescente, elas ficam sofrendo a violência por anos, né? E a revelação tende a ser muito difícil, muito complexa, justamente pelo que a gente estava conversando, por envolver as questões de afetividade. Então, quando é um pai que realiza, por exemplo, a violência contra o filho, né? É muito difícil para esse filho, primeiro, entender o que está acontecendo e, segundo, conseguir vencer essa barreira e denunciar o próprio pai, né? Porque, geralmente, a criança não quer que o pai vá preso, que a mãe vá presa. O que a criança quer é que a violência cesse, que a violência pare, mas que a família fique ali presente e se fortaleça, né? E isso traz um grande paradoxo, né? Para a criança, porque no momento que ela revela, ela consegue denunciar a situação, que, por um lado, ela pode ser protegida, por outro lado, muitas vezes, ela vê o pai ou a mãe sendo retirados de casa, o que causa um grande sofrimento para ela também, não raro, né? Então, por isso que é um tipo de situação, é um fenômeno delicado, complexo, que se tem que ter muita estratégia e muito cuidado para interagir com essa situação, tá? Mas essas características são básicas, assim, de ela ser rotineira, de longa duração e de difícil revelação. Quando uma criança, né, ou um adolescente, então, ele sofre uma violência dentro da família, é importante que a gente entenda que uma das questões básicas é que existe uma quebra do contrato, né, que orienta e auxilia na formação dos seus membros, né? Então, a criança espera ser cuidada, ser amada, ser orientada por aqueles familiares. Quando um desses familiares sai desse papel e abre mão dessa função de orientador, de formador, né, de organizador daquele outro indivíduo em desenvolvimento, existe uma quebra do contrato e essa quebra do contrato, ele tende a desorientar muito a criança e o adolescente, principalmente se for criança, a criança fica perdida porque ela esperava receber uma coisa e recebe uma outra completamente diferente que ela sente que a machuca, né? Então, essa quebra de contrato, isso por si só já tende a ser muito nocivo, muito prejudicial ao próprio desenvolvimento da criança porque acaba se construindo uma vinculação entre a criança e aquele membro, né? Um tipo de vinculação que não é pautada no afeto, mas justamente é pautada nessa transgressão que o adulto faz dentro daqueles limites que seriam aceitáveis e ele acaba utilizando a relação para ter algum tipo de ganho secundário e acaba infligindo algum tipo de violência àquela criança. Isso é extremamente desorganizador para aquele indivíduo, tá? Isso tende a causar problemas cada vez mais sérios na constituição daquela pessoa, né? Tanto fisicamente como psiquicamente. Então, esse é um aspecto bem perigoso e bem sério da violência. Então, quando acontece, ocorre uma violência, é comum, primeiramente, a família negar, esconder, ficar confusa, perdida e, não raro, acaba culpando a criança ou o adolescente. Isso é como se fosse um mecanismo de defesa da própria família para poder manter a própria homeostase, né? Então, quando eles se dão conta de que aconteceu uma situação dessa, é muito comum, às vezes, a família tentar dizer que aquilo não aconteceu, que foi um engano, que não foi bem assim, que não é tão sério e eles tentam resolver a situação internamente. Isso, geralmente, é muito perigoso porque não resolve o problema. Às vezes, mantém o problema camuflado, tá? Então, a família tenta negar. É muito comum a família, nesse momento da revelação, entrar num processo de extrema confusão, né? Os membros ficam muito confusos, eles se perdem, os relacionamentos ficam muito complicados, né? Tudo se torna muito difícil internamente e isso prejudica ainda mais a criança que, além de ter sofrido a violência, ainda tem que lidar com uma família perdida e desorganizada que aí, justamente, nesse momento de confusional, muitas vezes, a família ainda acaba se voltando contra a criança, dizendo que foi a criança ou o adolescente que criaram aquela situação, principalmente quando, por exemplo, se é o pai que cometeu a violência e o pai é preso, a família ainda culpa a criança de ter prejudicado a família e ter criado aquilo tudo, o que deixa, muitas vezes, agrava, geralmente, agrava muito o estado psicológico da criança, piora muito, né? É muito raro nessas situações a criança apresentar sintomas muito sérios, regressão no seu próprio desenvolvimento, porque ela se sente muito atacada e nada apoiada. Então, lidar com essa situação é muito importante para poder estar auxiliando esse núcleo familiar e poder estar auxiliando para que eles possam resolver essas questões, essa confusão, poder se reorganizarem, principalmente para poderem ampararem aquela criança que precisa, claro, de muito suporte. Como a gente está vendo já, a violência doméstica é permeada por muitas ambivalências, sentimentos e comportamentos contraditórios. É importante que a gente atente para isso, porque quem está de fora tende a olhar tudo de uma forma muito concreta e linear, mas quem está ali dentro não tem nada linear, não é uma matemática exata, não é o preto no branco, muito pelo contrário, quem está ali dentro é tudo muito ambivalente, ora, aquela pessoa que cometeu a violência é o agressor, ora, ele já é um membro da família carinhoso e cuidadoso, então as pessoas ficam muito confusas. Como eu disse, a própria vítima, a própria criança, adolescente, ora, aquele pai que abusou está brincando, ora, aquele pai está abusando, ora, aquele pai está sendo um bom pai, ora, está sendo um pai que está cometendo uma violência, então tudo isso confunde muito a criança e os outros familiares. por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito treinamento, muito estudo para poder lidar e trabalhar com esse tipo de situação. Uma outra questão importante, agora falando um pouco das consequências que a gente já viu, é importante lembrar então e se dar conta de que a violência doméstica pode produzir graves consequências no desenvolvimento biopsicossocial em níveis variados, a curto, médio ou longo prazo. Aqui é importante a gente cuidar de uma coisa, muitas pessoas acham que toda criança que passa por uma violência em casa, que ela vai apresentar uma traumatização, nem todas, então o fato de não ter trauma não quer dizer que não sofreu a violência, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas crianças, todas as crianças ficam impactadas em níveis diferentes, mas nem todas vão apresentar uma sintomatologia num primeiro momento, ok? Então isso difere de uma criança, de um adolescente para o outro. tem indivíduos que no primeiro momento já apresentam uma desorganização e já apresentam transtornos, muitas vezes graves, em função da violência sofrida, e outros indivíduos, outros sujeitos, não. Muitos vão apresentar, às vezes, meses depois e outros anos depois, às vezes, quando estão em uma outra etapa da vida. Então não há, repito, uma linha reta reta, onde a gente vai conseguir enxergar tudo nitidamente. E aqui a gente tem que ter um outro cuidado muito grande. A atuação profissional, ou seja, como que os profissionais vão lidar com essa situação, a gente tem que ter muito cuidado, porque a literatura traz isso, que não raro a atuação profissional pode ser uma outra violência, o que a gente chama de violência secundária, e pode ser pior do que a violência primária. Infelizmente, a gente tem encontrado muito disso, de quando as crianças e adolescentes acessam a rede de proteção e esses profissionais não estão bem capacitados e não agem de uma forma coerente e não agem de uma forma realmente na prática protetiva, essas crianças e esses adolescentes podem ser, sim, violentados de novo, justamente por essas práticas inadequadas. Então, o próprio procedimento, o atendimento acaba sendo iatrogênico, acaba se tornando uma outra violência para a criança que pode ser pior ainda do que a violência que ela sofreu em casa. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter, claro, para que o atendimento não seja o que a literatura traz, a lei traz como violência institucional, para que isso não violente e não prejudique, porque a pessoa está vindo ali, a criança está vindo para receber apoio, suporte e para que possa criar um enfrentamento e melhorar ao longo do tempo em relação a tudo o que passou. Como eu já disse, não existe um conjunto de sintomas específicos para caracterizar a violência doméstica, aqui tem muita confusão, aqui tem muito erro, muito equívoco de profissionais dizendo aquela criança ali está apresentando tais sintomas, então isso é característico de que ela sofreu uma violência sexual, isso não existe, é importante que a gente cuide e que a gente não se atropele e não se antecipe. se aquela criança está apresentando por exemplo uma regressão no comportamento, uma ecoprese por exemplo, é claro que aquilo tem que ser investigado, mas é muito importante que a gente não se antecipe e já não transforme uma pista numa certeza. A criança está quietinha na aula, a criança teve uma baixa no rendimento escolar, tudo isso claro que chama atenção e precisa ser olhado com atenção, com carinho, mas isso não quer dizer que aquela criança está sendo vítima de uma violência. Infelizmente a gente tem casos de atropelos nesses procedimentos que produziram danos incríveis à família, à criança ao ponto de retirarem um pai ou um tio de dentro de casa sem que ele tenha feito nada. É tudo por uma suspeita muito vaga, por uma denúncia muito oca de que algumas pessoas se convenceram de que a violência estava acontecendo e não tinha nada. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado para que o ato de proteger a criança não seja em si uma violência para aquela criança. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Por isso, a importância da capacitação para que a gente possa entender melhor esse fenômeno. Agora, muito rapidamente para não me estender no tempo que me foi dado, eu só vou falar um pouquinho mais da violência sexual porque é um tipo de violência que tende a gerar muitas dúvidas, então eu acho importante priorizar um pouco aqui. É importante a gente entender que sobre a dinâmica da violência sexual contra crianças e contra adolescentes que geralmente dentro de casa esse tipo de violência acontece na clandestinidade, ou seja, ninguém vê, não há sinais mais evidentes. Por quê? Porque o próprio adulto ele se utiliza da rotina da família para cometer o ato quando ninguém percebe. Então, geralmente não deixa marcas visíveis no corpo. Tem muitas pessoas que quando a criança diz ele passou a mão em mim, vamos fazer um exame, vamos fazer um exame médico, daí o exame médico é feito e claro que não encontra nenhuma marca. Então, se não tem marca não aconteceu nada, não é assim. Como a gente já está vendo, em torno de 96% das situações, a violência sexual contra a criança não deixa marcas no corpo. Então, é importante a gente cuidar também com essa situação. O familiar, então, que pratica a violência sexual, ele geralmente também não emite sinais explícitos. As pessoas geralmente trazem uma ideia de que vão saber reconhecer a pessoa que comete a violência. É importante a gente entender que não, que essa pessoa que comete a violência, ele, a princípio, ele não tem nenhum tipo de transtorno mais sério. Muitas vezes, ele não tem nenhum transtorno pedofílico. Ele vai se comportar entre astas normalmente, ele não vai apresentar nenhum sinal diferenciado. Então, é importante que a gente cuide porque muitas pessoas não, mas ele jamais iria fazer isso porque ele nunca apresentou nenhum sinal. O fato de não ter apresentado nenhum sinal não quer dizer que a violência não aconteceu, porque geralmente é da dinâmica não deixar sinais explícitos. o padrão da violência, então, como a gente está vendo, ele se insere na dinâmica da família e na rotina da casa de modo silencioso e até certo ponto imperceptível. Então, a pessoa que comete a violência, o familiar que comete a violência, ele vai buscar exatamente momentos da rotina da criança que ele pode praticar o ato sem que levantar a suspeita. Então, às vezes, é no momento que está em casa sozinho com a criança ou quando está levando a criança para a escola ou às vezes no momento anterior do banho. Aí, o adulto vai aproveitar esses pequenos momentos e a violência pode ser praticada em momentos muito rápidos, não precisa ficar duas horas. Às vezes, é um passar a mão, é um se esfregar, é uma palavra dita, isso tudo já é uma violência sexual. O autor, como a gente já viu, o autor da violência, ele geralmente se comporta, então, normalmente. ele vai trabalhar, geralmente, ele tem momentos lúdicos dentro de casa com os filhos, ele não precisa ser um mau marido, então, ele tem um comportamento aparentemente normal, repito, sem levantar suspeitas. A criança ou o adolescente, então, tem muita dificuldade para entender o que está acontecendo, é uma dificuldade muito grande porque eles ficam muito confusos, então, é muito comum a pessoa falar assim, por que você não falou logo em seguida? Porque, geralmente, logo em seguida, a criança nem entendeu o que estava acontecendo. É muito comum ser uma criança pré-escolar, no início, a criança nem codificar aquilo como violência, ela entende aquilo como uma brincadeira, porque o adulto, se é um pai, por exemplo, ele diz para a criança assim, vamos fazer uma brincadeira só a minha e tua, então, no início, a criança até acha que aquilo é algum tipo de brincadeira, ela nem entende aquilo como algo errado. Muitas vezes, a criança não tem nenhum conceito ainda do certo e do errado, se ela é muito pequena. É por isso que, às vezes, até a criança entender que aquilo ali não é certo, até ela entender que aquilo ali não acontece em outras casas, e que aquilo ali é uma coisa errada, até ela se dar conta disso, pode passar muito tempo. E, quando ela entende isso, isso inicia uma outra etapa, onde ela fica muito perturbada, muito confusa, muito insegura, onde, muitas vezes, quando o adulto ameaça a criança, ou quando o adulto fala coisas que fragilizam demais a criança ou adolescente para que eles não revelem, para que eles não comprem. Então, é uma profunda trama emocional repleta de ambiguidades, de mentiras, de confusões, de chantagem e de ameaças. é muito comum o adulto dizer, olha, se tu contar isso, tu vai acabar com a família, se tu contar isso, eu vou ser preso, se tu contar, a gente vai se separar, tu vai destruir a família. Então, a criança, ela recebe toda essa carga emocional e isso paralisa ela, com certeza. E, muitas vezes, é comum a criança tentar se adaptar ao abuso para sobreviver. Isso causa muitas dúvidas, porque as pessoas dizem, mas se ela estava sofrendo a violência, ela ia para a escola, ela brincava, como? Porque a criança, ela está tentando sobreviver àquela situação, senão, realmente, ela não aguenta, ela tem uma crise, ela não vai suportar. Então, ela cria mecanismos adaptativos para tentar fazer de conta que aquilo não acontece. É bem comum esse fenômeno se desenvolver. E é muito comum também existir a transferência da culpa para a vítima, que internaliza e passa a se sentir responsável. Isso é um mecanismo que, geralmente, o autor da violência utiliza para paralisar a criança ou o adolescente. ele diz assim, às vezes, para o adolescente, isso está acontecendo porque tu usa shorts curto, isso está acontecendo porque tu queria. Então, ele culpa a criança ou o adolescente por aquilo e a pessoa, o adolescente ou a criança acabam achando que é culpa dela mesma e acabam não contando nada com medo de apanhar, com medo ainda de serem recriminadas. Isso é um mecanismo que tem de ser muito eficaz para paralisar a vítima na situação. A criança ou o adolescente, então, eles ficam presos nessa dinâmica da violência sexual numa armadilha que eles não sabem quando sair, como sair. Por isso que, às vezes, demora anos para que a revelação aconteça. Existe também uma forte tendência da criança ou do adolescente de negarem a violência. Isso é uma outra coisa que confunde muitas pessoas. Quando elas são questionadas num primeiro momento, justamente por estarem confusas e amedrontadas, elas dizem que não está acontecendo nada. Isso é simplesmente um próprio mecanismo de defesa da criança e do adolescente para evitarem, porque na fantasia elas acham que se contarem vai acontecer tudo aquilo que o autor da violência ameaçou. Então, para se protegerem daquilo, muitas vezes elas negam a violência. então tudo isso, é claro que a vítima tem uma grande dificuldade para revelar, porque ela sente muita vergonha, muito medo, envolve a própria intimidade dela. E ainda além de tudo isso, depois da revelação, depois que ela consegue revelar, não raro, ela se retrata. Quando ela se retrata, não quer dizer que ela estava mentindo. A retratação geralmente está associada com um completo pânico da criança ou do adolescente frente a todas as modificações familiares. Então, o pai muitas vezes saiu de casa, a mãe muitas vezes fica desesperada, a família se desorganiza todo, a criança vendo aquilo tudo, na cabecinha dela ela acha, se eu falar que é mentira, tudo vai voltar a ser como era antes. Então, muitas vezes a criança ou o adolescente se retrata numa tentativa de recuperar a unidade familiar. Por fim, para encerrar a minha fala, uma parte importante também é a gente conversar sobre encaminhamentos. Quando a gente está falando de violência sexual ou de violência doméstica envolve qualquer tipo de violência, é muito importante aos profissionais envolvidos e também, claro, a família, a gente entender que a gente não deve fazer nenhum tipo de julgamento, muito cuidado com esses julgamentos morais, a gente não deve, em hipótese alguma, confrontar a criança ou adolescente. Infelizmente, eu vejo muitos profissionais confrontando a criança, chegam para a criança e dizem, aconteceu ou não aconteceu? Fala a verdade. Se tu não estiver falando a verdade, vai acontecer tal coisa. Mas, meu Deus do céu, esses profissionais acabam usando a mesma dinâmica que o autor da violência ou fazia em casa para realizar a violência, eles acabam fazendo isso de novo com a criança, por isso que o atendimento é uma outra violência. Então, não se pode, em hipótese alguma, confrontar a criança ou adolescente. Obviamente, também, que não se faz ameaças. E, de novo, a literatura traz exemplos, e isso tem pesquisas trazendo, de que é, infelizmente, comum, muitas vezes, no meio profissional se ameaçar a criança, se ameaçar o adolescente para tentar conseguir algum tipo de confissão. Não se faz isso de jeito nenhum. porque tudo isso são práticas consideradas extremamente problemáticas. É fundamental que o profissional não mantenha a situação em segredo, mas, ao mesmo tempo, não vai sair falando para todo mundo. Então, é importante ter um fluxo de trabalho para que eu saiba a quem eu tenho que recorrer, para onde eu vou encaminhar aquela situação. Porque, se eu manter em segredo, o segredo faz parte da dinâmica da violência. então eu não posso manter aquilo em segredo. Uma outra questão importante é que a rede de proteção, assim como a família, não devem realizar uma investigação. Não cabe à família e nem à rede de proteção descobrir se a violência aconteceu ou não. Quem vai fazer isso é a justiça. Quem vai fazer isso é a esfera policial. É ali que se realizam esses procedimentos. A família, assim como a rede de proteção, elas devem é acolher. Elas devem proteger a criança e o adolescente. Então, não cabe à rede de proteção descobrir se a vítima está falando a verdade ou se está mentindo. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque é aí que a rede de proteção acaba realizando práticas inadequadas. Confronta a criança e o adolescente, realizam ameaças porque eles querem descobrir se aquilo ali é verdade ou mentira. Então, de novo, a rede de proteção e também a família, o papel é acolher, proteger a vítima e fazer os encaminhamentos adequados da situação. E, por favor, nunca se coloca vítima ou acusada frente a frente. Muitas vezes tem profissionais ainda ou familiares que não vão resolver isso agora. Traz a criança aqui, traz o fulano de tal aqui e aí falam o que aconteceu. Essa faz uma cariação. Isso é uma das piores coisas que se pode fazer. Eu agradeço muito a atenção. Obviamente que eu tive que compactar porque é um conteúdo muito vasto, é um tema muito complexo, muito amplo, para que eu não me passasse demais o meu tempo. Eu trouxe esses elementos principais. Mais uma vez, muito obrigado à atenção. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito esclarecedora as suas colocações. E, principalmente, ele mostra vários ângulos da práxis desse processo de trabalho na rede de cuidados e na rede de assistência e no acolhimento dessa vítima. Então, ela dá essa tua apresentação, tua fala, dá um novo olhar para todos os profissionais que têm que ter esses cuidados diariamente quando a gente se trabalha com esse agravo e esse assunto que é tão complexo, que envolve tantas nuances. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Alguém tem alguma pergunta para o Ricardo? Vamos ver. Bom, só elogios, né? Então, vou encerrar e depois, se tiver mais perguntas via chat, daí a gente encaminha e tenta responder com mais sideridade possível. E eu vou abrir, vou convidar a doutora Vanessa, Vanessa Plat, que é a nossa médica do Hospital Infantil e Hospital Universitário, uma médica pediatra, referência no Estado na violência infantil-juvenil. E o tema da palestra dela é a violência infantil-juvenil em tempos de pandemia. Boa tarde, Vanessa. Boa apresentação, querida. Não estamos te ouvindo. Abre o teu áudio. Deu? Deu? Libiana, estamos ouvindo? Sim, sim, agora estamos ouvindo. Ah, legal. Pode abrir a palestra dela. Isso, compartilhe a apresentação e boa apresentação para você. Tá bom. E está compartilhada agora a tela? Sim. Joia. Então, uma boa tarde para vocês. Agradeço a diretoria de vigilância epidemiológica, na pessoa da enfermeira Libiana Benz, pelo convite. E lembrar que realmente é um tema difícil, mas a criança e o adolescente estão como prioridade na nossa Constituição. Então, a gente tem que fazer valer a nossa lei maior e colocar o nosso olhar para o futuro da nossa nação. Como o Ricardo bem colocou, a violência é um fenômeno complexo, mas ela é histórica e é reflexo da sociedade que a produz. E ela está sempre vinculada a relações desiguais de homens e mulheres, adultos e crianças, brancos e negros, ricos e pobres. Então, ela perpassa toda a sociedade, as sociedades e culturas, e a gente sabe que, porém, que tem alguns grupos que são mais vulneráveis. então, nesse período de pandemia, a gente vai abordar um pouquinho esse tema. Isso teve na mídia, e essa foi uma fala que eu também fiz para um pessoal em São Paulo, que nos chocou bastante. E tem outros Enris que não aparecem por aqui, que não tem essa publicidade toda. Então, como eu já coloco em outras vezes, várias e várias organizações, elas têm a violência como um tema bastante importante na sua agenda. E a criança, ela pode sofrer todos os tipos de violência, de psicológica, sexual, física e negligência. E por que é importante estudar esse fenômeno? Devido ao impacto na sobrevida das pessoas, das vítimas. Então, a morte e mortalidade é bastante alta, impacto econômico, é maior uso aos serviços de saúde, maior chance de uma vítima de qualquer tipo de violência, principalmente a sexual, maior risco de tentativas de suicídio e suicídio, por exemplo. Então, é importante que se estude esse tema. E para a gente saber que tipos de violência, para a gente saber identificar, para reconhecer, a gente tem que saber os tipos dela. E esse é de forma didática que a gente vê no Manual de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência do Conselho Federal de Medicina. Então, para eu poder notificar, eu tenho que saber quais são esses tipos. E, falando da notificação, aqui é o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora, 13 de julho, completa 31 anos, é obrigatória, desde 1990, qualquer suspeita ou confirmação de violência contra a criança ou adolescente, é obrigação à notificação com investigação. Então, essa notificação, que é nosso sistema de informação de agravos de notificação, deve ser encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde e a um órgão de proteção à criança e adolescente. Então, para eu conseguir preencher esse campo da notificação, campo 56, eu preciso reconhecer qual é a violência. E lembrar que a notificação não é só para caso confirmado, uma suspeita também é objeto de notificação. E não nos cabe, como profissionais de saúde, fazer investigação, bem como o Ricardo colocou, nós não somos polícia, nós não somos da área da justiça, nos cabe notificar e fazer o encaminhamento adequado dessa notificação. E deixar de comunicar todos nós, não só o profissional médico, todos os profissionais são sujeitos à penalidade junto aos seus conselhos de classe como da justiça também. E o que que tem de dados sobre violência? Então, desse período de 2011 a 2017, houve um aumento de 186% do número de notificações de violência, sendo que quase a metade correspondia a adolescentes. Dados do DataSus de 2017, um aumento muito grande nos casos de violência sendo que quanto menor a idade, mais sujeito à violência. E ela é mais invisível, essa violência, porque a criança muitas vezes não fala, ela não reconhece isso como uma violência e aquelas pessoas que estão ali para proteger são as que perpetram a violência. E o risco de morte nos menores e principalmente nos menores de um ano é muito maior. dados do DISC-100 de 2019, quase 160 mil denúncias registradas e 55% crianças e adolescentes, dentre elas da tipologia negligência, violência psicológica, física, sexual, entre outras. E onde que acontece, diferente do que acontece com os adultos, criança e adolescente se habitualmente a violência acontece na residência dela ou do autor da agressão e está vinculado o autor da agressão com alguém que é do convívio familiar, do seu convívio doméstico. E dentre esses aqui, dos autores da agressão, desses dados de 2019 do DISC-100, 40% mãe, pai, padrasto, tio e outros. Eu sempre coloco, quer dizer que a mãe é a mais brava ou que perpetra mais violência, o que a gente vê é que são hábitos culturalmente aceitos da palmada ou, independente de a gente ter uma lei agora que é contra essa punição física, mas é culturalmente aceito a punição física como medida disciplinadora. E hoje a gente vê a maioria das mães criando os filhos sozinhas, famílias monoparentais e a mãe sendo responsável pela educação dos filhos. Só que o que a gente percebe também e se sabe é que quando essa violência ela causa mais danos à vítima no sentido físico de maiores traumas e até a morte está relacionado a ser perpetrada pelo pai ou padrasto porque tem mais força física para causar mais danos. Os nossos dados do boletim Barriga Verde dados de 2015 a 2019 houve um aumento de 21% nas notificações de violência interpessoal sendo que dessas crianças dessas 65 mil notificações quase 40% se relacionavam a crianças e adolescentes. E agora o que a gente tem por ocasião da pandemia? A gente sabe que nem todos estão encontrando a segurança na reclusão que é imposta e nós sabemos também que enquanto não existe vacina disponível para toda a população o isolamento ainda é a medida mais segura para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Então no nosso painel agora de Santa Catarina um milhão de casos quase 16 mil óbitos agora dessa semana uma população de 7 milhões de habitantes estão aqui os casos o que que a literatura em princípio o que que se coloca na mídia que o agravamento da pobreza coloca os menores em risco na pandemia então muitos dados de campanhas nacionais colocam aumento também da procura por sites de pornografia infantil entre outros e o que que a gente tem na literatura quando eu fui convidada nesse nessa mesma época um ano atrás eu fiz uma busca né para atualizar a a vocês sobre os artigos eu eu queria ler né mais sobre o assunto e existiam dois mil quinhentas e dez artigos assim né num um buscador bem simples que é o google acadêmico então isso em maio do ano passado em novembro já eram 20.900 artigos com os mesmos descritores em janeiro desse ano toda vez que eu sou chamada para falar eu atualizo né busco artigos novos mas o que me chamou a atenção foi o crescimento exponencial do número de artigos então a academia está voltando olhar para isso porque isso é muito importante em janeiro 28 mil agora em abril 38 mil e pasmem essa segunda-feira 59 mil artigos relacionados à violência doméstica contra a criança durante a pandemia pelo covid-19 isso dá um aumento do número de artigos em 2.350 por cento então é um fenômeno mundial a violência doméstica durante a pandemia e todos estão muito preocupados então o que que esses dados de alguns artigos trazem o Reino Unido aumentou em 25% o número de ligações relacionadas a violência doméstica eles têm aqueles números de emergência a França relaciona aumento de 32 a 36% de violência doméstica a Itália disponibilizou hotéis para as pessoas para famílias e pessoas em situação de violência doméstica a China aumentou em relação a 2019 no número de casos de violência doméstica a Austrália registrou aumento de 40% nos crimes associados a violência doméstica e 5% de aumento nas ligações Estados Unidos aumento de 21 a 35% em violência doméstica no Brasil temos os nossos dados que né sempre a gente tem que olhar com bastante atenção mas a violência contra a criança Distrito Federal um registro de aumento de 7,5% Paraná 8,5% Rio Grande do Sul 73% e Pernambuco 32% então a gente sempre tem que olhar a depender do desenho de estudo da metodologia empregada mas é geral é mundial o aumento dos casos de violência doméstica e com isso o impacto que traz na vida dos sobreviventes né então alguns assim de forma rápida né alguns artigos colocam que o isolamento social exacerba vulnerabilidades pessoais e coletivas enquanto limita as opções de suporte acessíveis e familiares então muitas pessoas isso a gente tem há um ano atrás né tiveram que todos nos isolamos só que não existiu por muito tempo o transporte coletivo igrejas outras redes os apoios sociais de alguns movimentos relacionados à igreja que ajudavam estavam fechados creches fechadas escolas fechadas então as famílias muitas vezes não contavam com os avós com a rede de apoio até intrafamiliar e as famílias se isolavam sozinhas dando mais poder ao autor da agressão né a rede de apoio rede de suporte estava cortada por até certo tempo delegacias estavam sem atendimento presencial conselhos tutelares também então tudo isso dava mais poder ao autor da agressão e deixava as pessoas né mais vulneráveis então o isolamento coloca as crianças em maior risco de abandono bem como maior risco para abuso físico emocional sexual e doméstico esse estudo agora é uma meta-análise a gente sabe que no meio científico a meta-análise é o estudo que tem maior impacto nas revisões sistemáticas com meta-análise e colocam deixa eu voltar aqui né que o risco é de 0,66 para as pessoas agora de sofrerem violência doméstica durante a pandemia mas um dos artigos estudados um dos estudos ele constatou que desde o início da pandemia um quarto dos pais relatou piora da saúde mental para si e uma piora de 14% na saúde comportamental dos seus filhos todos sofrem na pandemia é o risco de adoecer o medo de adoecer e de não ter acesso a medicação não ter acesso a uma vaga no hospital é o medo de perder o emprego de não ter como vencer o mês não ter o dinheiro seu salário as crianças fora da escola e as crianças todo esse estresse gerado a criança ela reflete em espelho aumenta o estresse da criança e ela não tem ferramentas para lidar com isso então ela vai ficar mais estressada aumento do tempo em tela e a gente sabe que as notícias na televisão não são nada agradáveis então o estresse vai aumentando muitos pais há registro de aumento do uso e abuso de drogas ilícitas e ilícitas então é um ambiente que faz com que todos adoeçam e eles descobriram esses pesquisadores que o impacto combinado da falta de cuidados infantis devido ao fechamento de escolas acesso reduzidos a cuidados de saúde então fechamento ou atraso nas consultas e declínio na segurança alimentar levaram aos declínios mais substanciais na saúde mental e comportamental de uma família então eu trabalho em dois hospitais e um deles eu trabalho com puericultura o ano passado eu fui deslocada para setor de emergência e ficamos praticamente um ano inteiro sem realizar puericultura nas crianças sem orientar quanto a alimentação quanto aos cuidados básicos no crescimento e desenvolvimento das crianças então essas circunstâncias econômicas negativas e o declínio da saúde mental entre pais e filhos combinados com o trauma da exposição à violência provavelmente terão impactos negativos substanciais para crianças a longo prazo então se sabe e se projeta um grande sofrimento à saúde psíquica de todas as crianças e adolescentes que tiveram que vivenciaram essa pandemia assim como aconteceu por ocasião no pós-guerra e também pós a gripe espanhola esse outro artigo ele traz esse título que é bastante próprio paradoxo que o Ricardo também colocou na fala dele então onde a gente tem que se isolar dentro de casa mas para alguns grupos estar dentro de casa não é seguro então o local onde eu deveria estar seguro para não contrair o novo coronavírus é onde eu vou sofrer algum tipo de violência quer seja física psicológica negligência ou até a violência sexual então eles clamam para que a sociedade olhe os artigos olhe para as crianças e adolescentes para algumas mulheres alguns grupos que são mais vulneráveis então olhar atento a essa demanda e essas pesquisadoras brasileiras elas resgatam esse modelo de interação da violência que é preconizado pela organização mundial de saúde que é onde há o sinergismo de problemas do indivíduo das relações a ele dele da comunidade da sociedade então para muitas mulheres o que ele conclui as medidas emergenciais aumentam o trabalho doméstico o cuidado com crianças idosos e familiares doentes e as restrições de movimento limitações financeiras insegurança generalizada também encorajam os abusadores dando-lhes poder e controle adicionais e no final desse artigo ele coloca várias sugestões né de telefones de auxílio para as pessoas então uma das sugestões é que famílias em que já se identifique algum tipo de violência onde tem uma pessoa que seja mais violenta que ela não se isole sozinha que se isolasse com uma outra família né parentes para dar um pouco mais de proteção e esse foi um trabalho que a gente publicou agora no final do ano e foi decorrente dessa nossa fala um ano atrás nós tínhamos dados de um recorte dos dados que a gente apresentou ano passado então no período estudado que foi três semanas três meses antes da pandemia da do da imposição das medidas de restrição e três meses depois nós tivemos uma diminuição das notificações em 55% nos municípios catarinenses nós temos 295 municípios notificadores nós só tínhamos dados de 136 mas houve uma diminuição quer dizer que a violência diminuiu nesse período não quer dizer que não foi notificada então nas 11 semanas antes e 11 semanas depois de 1.200 notificações nós passamos para 660 notificações e agora um ano depois o que que a gente tem né então no período de 2018 dois anos antes aqui né 17 18 19 de março quando foi imposto o isolamento social as medidas de restrição e até final de maio de 2021 o que a gente pode ver é uma queda de mais ou menos 17% no número de notificações de violência infantil juvenil em Santa Catarina Santa Catarina ficou menos violenta né se perpetrou menos violência contra criança e adolescente não né só que a notificação não chegou e por que não chegou alguns artigos colocam e nesse a gente trabalhou com isso também muitos profissionais nos diversos municípios e a gente viu também na grande Florianópolis foram deslocados para outros setores ditos prioritários então muitos se afastaram do trabalho também por estar doentes enfim então o foco saiu da violência e foi para a pandemia foi para o coronavírus então muito se perdeu e as medidas de isolamento fez com que as pessoas não chegassem até os serviços de saúde então a notificação se perdeu por aí em relação a faixa etária né então infanto do juvenil é de 0 até 19 anos o grande mote é assim né a faixa etária que mais sofre violência é dos 15 aos 19 anos e aqui também a gente vê um aumento da violência autoprovocada então tentativas de suicídio né ingestão de medicações e entre outros o sexo a gente sabe que o sexo feminino realmente ele é sempre o mais que mais sofre violência né com exceção abaixo de um ano mas as outras faixas etárias o sexo feminino quase o dobro a tipologia né então negligência e abandono física sexual e psicológica tirando negligência e abandono se a gente comparar antes da pandemia e na pandemia né tirando negligência todas as outras opa foram menos notificadas quer dizer que aconteceram menos não a gente sempre tem que refletir sobre os dados como eles se apresentam de novo eu reforço a vítima não tinha acesso aos serviços quer que seja por não conseguir se deslocar quer que seja por conselhos tutelares não estarem trabalhando presencialmente delegacias o foco era o covid profissionais não suficientes transporte coletivo não funcionando uma série de justificativas a gente encontra não quer dizer que a violência diminuiu ao contrário né todos os fatores estressantes tendem a aumentar a violência os municípios que mais notificaram né em ordem decrescente então a e a gente vê aqui né o recorte até final de maio certo então habitualmente nós vamos ter que comparar essas duas colunas aqui o ano que vem a gente vai ter dados para conseguir comparar 2021 só que os municípios mais populosos é outra coisa que a gente tem que se atentar em ordem é conforme os números em vermelho aqui então mais populoso é Joinville Florianópolis Blumenau São José Chapecó Itajaí Criciúma e Jaraguá do Sul tá então esses são os dez primeiros em notificação e aqui os mais populosos e em todos eles aqui nesses quatro houve um aumento do número de notificações independente da pandemia os outros registraram uma diminuição das notificações de violência infanto-juvenil com vista nisso nesses dados e tudo que medo e o olhar voltou então várias medidas foram tomadas em relação à violência infanto-juvenil por ocasião da pandemia então vários órgãos voltaram o seu olhar para isso algumas leis pontuais em alguns estados notas de alerta de sociedades esse sinal vermelho que era do Conselho Nacional de Justiça ele estava direcionado em princípio para as farmácias e agora se ampliou para demais órgãos demais instituições quando uma vítima chegasse no balcão da farmácia com esse símbolo vermelho e mostrasse para o atendente para o farmacêutico ele entraria em contato com a delegacia e de posse dos dados da receita dessa vítima faria uma denúncia de violência essa nova essa lei do ano passado também colocava que o atendimento às vítimas é considerado essencial então os serviços deveriam estar abertos fluxogramas de notificação que a Sociedade Catarinense de Pediatria juntamente com a Vigilância Epidemiológica com a Secretaria desenvolveu para que as notificações do serviço privado também cheguem à Secretaria Municipal de Saúde mas esse é um grande desafio sensibilizar os profissionais e fazer com que esse fluxo realmente aconteça um outro desafio no atendimento às vítimas de qualquer tipo de violência principalmente da criança e do adolescente é o atendimento realizado em rede e de novo eu ressalto o que o Ricardo falou com profissionais que sejam capacitados para evitar essa violência secundária ou o que a gente chama a violência institucional então porque para as vítimas elas principalmente que eu trabalho mais especificamente as vítimas de violência sexual terem que cumprir os diferentes protocolos nos diferentes setores por onde ela tem que passar é bastante desgastante e minimamente um serviço organizado em rede deve tentar oferecer e a gente deve buscar essa integralidade do cuidado mas tendo cuidado para não revitimizar outro desafio que eu sempre coloco é o trabalho em equipe e que essa equipe esteja coordenada que ela saiba atender integralmente a família porque a violência na violência toda a família está doente então a gente tem que se atentar para toda a família e não só para aquela criança ou adolescente e um outro desafio é que os profissionais que trabalham principalmente nós da saúde a gente acesse os sites está muito legal esse site da DIV em que eu consigo acessar essas informações eu consigo ter acesso a ficha de notificação ao instrutivo de preenchimento então que a informação ela está ali a gente só vai ter que acessar então capacitações são precisas outras conversas como essas são precisas e elas têm que chegar ao público nosso público-alvo e novamente eu concluo parafraseando o pediatra Ricardo Rauchner do Rio Grande do Sul que coloca que todos nós temos um papel nessa pandemia independente de estarmos ou não na linha de frente e fico agora à disposição para algum questionamento se houver eu só vou ter que saber me desconectar aqui mas já vou lá consegui não compartilhar mais conseguiu não compartilhar obrigado Vanessa é sempre muito interessante te ouvir né sempre colocar o o nosso olhar tanto de em relação às notificações como em relação à violência infantil juvenil eu não estou não tem por enquanto não tem nenhuma pergunta então se os demais forem perguntando a gente vai respondendo aos poucos eu vou convidar agora a Mayara que a Mayara é assistente social do Tribunal da Justiça e eu convidei ela porque eu achei muito interessante esse artigo dela e ele ele traz um olhar da violência contra a mulher muito interessante que é a sutil desarte do abuso nos relacionamentos afetivos à violência psicológica e física contra a mulher então boa apresentação Mayara e após a gente continuou a conversão tudo bem obrigada então eu vou falar um pouquinho a convite da Libiana depois da apresentação do Ricardo e da doutora Vanessa a minha apresentação é um pouquinho diferente sobre um artigo que foi escrito para a mostra de pesquisa do Tribunal de Justiça em parceria com a UFSC em 2019 e eu vou trazer um pouquinho aquilo que eu pesquisei no artigo então como a Libiana já me apresentou sua assistente social do Poder Judiciário atualmente eu estou na comarca de Palhoça trabalhando principalmente com as várias da infância de família mas eu já atuei juntamente com o Ricardo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital então na época que eu trabalhava no Juizado eu fiz essa pesquisa sobre violência principalmente violência psicológica contra a mulher eu vou deixar aqui o QR Code quem tiver interesse em ler o artigo na íntegra onde tem todas as referências que eu vou falar aqui todas as citações todos os autores que eu pesquisei esse QR Code ele é do e-book completo eu esqueci de colocar aqui o meu artigo ele começa a partir da página 148 certo depois eu acho que os slides vão ser disponibilizados se alguém não conseguir não conseguir pegar agora então vamos lá então começar falando um pouquinho sobre o ambiente doméstico e familiar em tese ele seria um local de proteção e cuidado um local de respeito de afetividade entre seus membros porém as famílias durante sua trajetória elas se passam por inúmeras situações que podem estar acarretando ou levando a situações de violência então quais seriam essas situações que perpassam as trajetórias familiares né seriam problemas com os filhos dependência química questões financeiras né relação com com o mercado de trabalho tudo isso pode levar a um conflito e levar a uma situação de violência normalmente essas violências elas ocorrem principalmente né contra seus membros mais frágeis dentro da família e aí esses membros porque que eles são frágeis né por algumas condições então seria por exemplo por idade quem mais sofre violência na família seriam idosos e crianças por questões de gênero então a mulher sofre mais violência dentro da família ou até mesmo por uma questão de saúde de uma pessoa com deficiência normalmente são as pessoas que estão mais fragilizadas por causa de alguma condição que vão ser as principais pessoas que vão sofrer violência dentro da família então né pra gente já desinistificar um pouco essa questão o ambiente doméstico ele não é só um local de proteção e cuidado né ele não é tão tão protetor como se pressupõe né então a violência não é tão incomum de acontecer nesses locais então trazendo um pouquinho do conceito de violência psicológica que eu pesquisei no artigo seria uma violência sutil por quê né sutil entre aspas porque ela parte da ideia de que ela está presente no relacionamento de uma forma tão sutil que muitas vezes a mulher que está sofrendo essa violência psicológica ela não percebe ela não percebe que determinado gesto determinado comportamento do homem que está praticando do abuso ela não consegue reconhecer como uma violência por isso que eu coloquei a questão de ser sutil né e ela muitas vezes a violência psicológica ela está associada a fenômenos emocionais então às vezes a família está passando por outras questões que geram sofrimento emocional uma questão né de baixa renda uma questão de um problema na educação dos filhos um problema com a dependência química e a violência psicológica ela acaba diluída no meio desses outros fatores emocionais e a mulher não percebe que está sofrendo a violência no meio disso tudo como o Ricardo acho que já falou também a violência ela produz efeitos naqueles que convivem né ou presenciam as violências então por mais que a criança ela não sofra violência naquele ambiente em que ela está inserida o fato dela conviver com a violência pode trazer algum tipo de sequela né pra vida dela e pode levar anos a aparecer essa sequela essa situação e a violência psicológica então ela não ocorre de forma isolada por isso que a gente fala que não é só a violência psicológica a violência psicológica ela pode ser uma primeira manifestação por exemplo de uma violência física né ela pode começar com uma violência psicológica e ter uma forma mais agravada de violência física posteriormente ou ela está presente em todos os tipos de violência também então a violência psicológica no artigo né fala que ela provoca o sentimento de culpa duplo eu até faria que falaria que é um sentimento de culpa triplo né porque a mulher ela se sente culpada tanto pelo fracasso do relacionamento quanto pelo pela questão do abuso ela se sente culpada pelo abuso sofrido e por fim ela acaba também se sentindo culpada por não conseguir romper com o ciclo da violência né então tudo isso colabora para que ela tenha um sentimento né um esvaziamento social um sentimento de solidão ela se sente sozinha e não consegue lidar com aquela situação é como eu já tinha falado então a violência psicológica ela traz uma dificuldade na percepção das condutas abusivas né e aí como a mulher não identifica essa violência então ela tem uma dificuldade ainda maior de romper com o ciclo de violência e ela está relacionada às demais modalidades de violência doméstica né então os tipos de violência eles estão sempre muito interligados não tem como uma pessoa que está sofrendo violência física ela não ter sofrido uma violência psicológica ou não estar implicada em uma situação de violência psicológica naquela situação eu pesquisei também um pouquinho sobre os aspectos sociais que fazem parte da violência psicológica que seria o contexto da relação familiar uma desigualdade de rendimento e ocupação profissional uma desigualdade na relação de gênero no casamento quando tem muito presente a desigualdade na definição das questões da vida familiar das questões domésticas do meio social isso é um aspecto que fica muito presente quando tem uma situação de violência a questão do autoritorismo das violências nas relações parentais contra todos os seus membros e questões étnico-raciais aqui eu trouxe o conceito de abuso psicológico que é onde o parceiro ele distorce omite ou simplesmente inventa fatos com a intenção de fazer a vítima duvidar de seus sentimentos sua memória sua percepção e sanidade o que dá muito poder ao abusador então o título do artigo é justamente sobre isso a desarte do abuso do abuso psicológico porque é uma trama é como se fosse uma trama onde o abusador ele vai moldando aquilo que ele que ele pratica de abuso e a mulher não percebe que ela está sendo a vítima de abuso psicológico muitas vezes um gesto uma palavra uma ação uma ofensa está implicado como eu já tinha falado em outras questões emocionais está diluído no meio da relação e ela não percebe que ela está sofrendo um abuso psicológico então os autores que eu pesquisei eles também trazem se a violência psicológica seria a mais frequente e menos denunciada então por ser muitas vezes imperceptível para a própria mulher perceber que ela está sofrendo essa violência ela procura menos os canais de ajuda de denúncia e outra questão também é que a própria sociedade acaba não reconhecendo a violência psicológica então a mulher ela se sente com medo de fazer uma denúncia se não tem uma exposição uma violência física que uma marca que demonstre que ela sofreu violência ela se sente acuada de procurar ajuda e como que ela vai explicar que aquela situação que ela está vivendo é uma violência se a própria sociedade não reconhece muitas vezes a violência psicológica como sendo uma manifestação de violência aqui eu trouxe algumas estratégias do abuso psicológico que é como que a pessoa que pratica o abuso psicológico que na maioria das vezes é o homem como que ele faz com que aconteça essa trama do abuso então começa com uma desqualificação da imagem ele vai destruindo a autoestima da mulher vai fazendo com que ela se sinta diminuída na relação sem poder na relação sem direito a ter ouvida e aí isso faz com que ela fique com medo com medo da solidão medo de perder os filhos ela perde um pouco o seu poder de autoafirmação tanto no relacionamento quanto na vida como um todo e ela acaba ficando submita àquele abuso por conta do medo e tudo isso é um processo lento interceptivo onde vai bloqueando as formas da mulher de sair dessa situação de violência então ela não consegue tomar a direção da sua vida não consegue identificar as condutas para poder partir para uma etapa de denúncia e conseguir sair daquela situação vou trazer um pouquinho uma perspectiva diferente sobre o ciclo de violência tem muitos conceitos que falam sobre ciclo de violência e o que eu pesquisei no artigo é sobre as chamadas permutas seria um explicações conscientes ou não na maioria das vezes são explicações inconscientes que a mulher ela acaba buscando para se manter no relacionamento é uma espécie de troca mas é mais uma explicação que ela busca para ela mesmo então ela às vezes se mantém naquele ciclo de violência pensando no bem-estar dos filhos pensando no bem-estar material e principalmente em questões emocionais o medo da solidariedade é muito presente justamente porque o abusador ele faz com que a mulher fique com baixa autoestima então como ela fica sem essa autoafirmação sem essa autonomia ela acaba ficando com medo de ficar sozinha se ela deixar esse ciclo de violência na maioria das vezes como eu falei essas explicações essas permutas elas estão até inconscientes porque a mulher precisa ela buscar esse reconhecimento da violência para depois tomar consciência dessas permutas aqui alguns sinais de cuidado que já aparecem logo no início do relacionamento tá tem uma dificuldade nessa questão porque no início do relacionamento tem toda uma questão do enamoramento da paixão então é mais difícil de perceber mas para profissionais ou até mesmo para pais que tem filhos jovens adolescentes enfim que estão começando relacionamentos é importante ficar atento a esses sinais de alerta que já aparecem no início do relacionamento no perfil do homem que provoca que pratica o abuso psicológico desde o início já busca isolar a parceira da família e dos amigos já tem um apego rápido um sono excessivo então isso é bem importante ficar atento aqui mais alguns sinais que aparecem no comportamento do homem tá esses sinais eles aparecem mascarados né o comportamento de controle sobre as atitudes da mulher ele tende a aparecer como se fosse um cuidado né a questão do ciúme também tende a aparecer como se fosse um cuidado e a questão da distorção da realidade eu acho que é o principal aspecto do abuso psicológico né distorcer a realidade para culpar a mulher pelos conflitos culpar a mulher pelo abuso sofrido e a questão do constrangimento da humilhação e das ofensas por mais que sejam mais fáceis de identificar né da mulher perceber que ela está sendo humilhada ofendida constrangida ela até pode perceber isso mas ela não consegue perceber que isso é uma violência psicológica por conta daquilo que eu já falei que está diluído em outras questões emocionais né aqui falar um pouquinho sobre as possibilidades para a mulher o primeiro aspecto seria então procurar restabelecer contatos sociais pode ser através de amigos familiares ou até mesmo né de locais de referência serviços públicos e homens enfim e a partir desse restabelecimento dos contatos sociais ela vai saindo da situação de isolamento e ela vai reconhecendo a situação abusiva às vezes uma palavra que ela escuta de uma amiga algo que ela vê na televisão ou que ela é orientada em algum serviço público ela vai reconhecendo que ela está vivendo uma situação abusiva então é muito importante a existência dos serviços especializados né da delegacia da mulher dos centros de referência do próprio juizado que também tem um atendimento voltado tanto para a mulher quanto para o homem então é bem importante outras estratégias de enfrentamento é falar um pouquinho dos aparatos legais que avançaram bastante nos últimos anos que são das delegacias especializadas do próprio juizado que tem colaborado com o enfrentamento dessa questão da violência contra a mulher e enquanto eu atuava no juizado a gente trabalhou com os grupos reflexivos que é o trabalho com homens em situação de violência os grupos reflexivos eles são considerados uma estratégia de enfrentamento da violência contra a mulher no sentido de tentar reeducar esse homem agressor para que ele entenda e tome consciência da questão da violência que ele pratica e tentar evitar a reincidência dessa situação de violência porque muitas vezes a violência contra a mulher dentro daquele relacionamento ela se repete então às vezes o relacionamento não termina por causa da violência então o grupo reflexivo também vai nessa direção depois eu acho que talvez se o Ricardo puder falar um pouquinho como que está o trabalho hoje em dia enquanto eu estava no juizado nós atendimos os homens em situação de violência fazíamos esse atendimento a partir da medida protetiva então a partir do momento que a mulher ela procurava delegacia e recebia uma medida protetiva do juizado os homens eram encaminhados para um atendimento com assistente social o psicólogo do juizado e nesse atendimento eram feitas orientações encaminhamentos muitas vezes esses homens vinham na defensiva achando que estariam ali para se defender daquela denúncia não era o objetivo do trabalho o objetivo era fazer uma escuta e poder identificar naquela pessoa como que ele poderia ser encaminhado para o grupo reflexivo se seria possível trabalhar essas questões da violência no grupo a gente sabe que algumas questões era mais difícil de encaminhar para o grupo reflexivo por exemplo se tivesse uma questão da dependência química muito forte aí já era mais difícil de estar trabalhando no grupo reflexivo que acontecia na UPSC mas isso mais uma estratégia de enfrentamento então da violência contra a mulher aqui para não finalizar deixei algumas questões então é importante reconhecer a violência psicológica como uma violência que traz consequências graves para a vida da mulher tanto a violência psicológica traz essas consequências quanto ela pode desencadear uma situação de violência física uma situação agravada de violência física inclusive causando risco de morte e o artigo também ele visou trazer uma visibilidade social das dificuldades de romper com o ciclo de violência o senso comum tem muito a criticar e achar que é fácil romper um ciclo de violência que a mulher tem que denunciar mas é importante também ver as dificuldades que tem para se romper com esse ciclo de violência e para finalizar então eu deixo uma questão para reflexão mesmo que a violência psicológica ela seria uma violência sutil ou ela causa danos tão marcantes quanto a violência física eu agradeço agradeço o convite e fico aberta se tiver algum questionamento eu vou deixar aqui eu vou deixar mais um pouquinho se alguém quiser acessar o e-book e o artigo Obrigado Mayara pela sua explanação sempre muito interessante porque a gente nós vimos muito a questão violência sexual violência física muito mais presente e na verdade essa física e a sexual ela começou lá na psicológica então é muito é muito baseado que só o que a gente enxerga é uma forma de violência e a gente vê na realidade que não é bem assim e ela é muito sutil porque a pessoa que está sendo agredida ela nem tem a percepção do que está acontecendo e como que está começando para chegar a um estado mais grave a uma debilitação física maior e até mesmo a um feminicídio né então ela é ela é sutil ela é sutil e ela é uma das mais importantes também é importante falar que ela é sutil porque é difícil de perceber mas ela pode trazer consequências tão graves quanto né outros tipos de violência então eu vou agradecer obrigada obrigada e depois a gente vê as perguntas que vão surgindo vai se repassando e conversando ok obrigada bom agora vamos para para minha apresentação que é o panorama das notificações de violência contra a mulher no estado de Santa Catarina vamos iniciar falando um pouco da questão do agravo em si mesmo na vigilância epidemiológica né que ele é um agravo de violência interpessoal e autoprovocada então são todos os casos suspeitos e confirmados de violência doméstica intrafamiliar sexual autoprovocada tráfico de pessoas trabalho escravo infantil tortura intervenção legal violências homofóbicas contra mulheres homens em todas as faixas etárias ela competência de obrigatoriedade de institucional aos serviços e gestores da saúde a notificação compulsória conforme a legislação vigente que aportaria de lista de notificação compulsória a 2004 e compete a gestão local definir as estratégias de investigação e acompanhamento dos casos e dar suporte aos profissionais então o que é importante a notificação e a investigação ela garante os direitos do cidadão o reconhecimento da violência um dos passos de atenção de cuidado da rede é uma ferramenta para estruturação de serviços e pesquisa fornece informações válidas mais condizente com a realidade e orienta o planejamento de tomada de decisão e as intervenções em saúde através dos fluxos protocolos e políticas públicas então nossos objetos de notificação é a criança o adolescente a mulher as pessoas idosas as pessoas com deficiência indígenas e a LGBT que são a população mais vulneráveis que tem então está previsto os cinco tipos de violência doméstico familiar contra a mulher na lei Maria da Penha que a maioria delas é a física que ocorre e a psicológica vem em segundo lugar então a física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal dessa mulher a psicológica é a conduta que causa dano emocional diminuição da autoestima prejudica perturba o pleno desenvolvimento dessa mulher nós temos a moral que é qualquer conduta que configure a calúnia difamação ou injúria a sexual que constranja intimida presencia ter ou participar de ou interagir em relação ao sexo não desejado e mediante a coação ou ameaça ou uso de força e a patrimonial que é a parte financeira que ela se sente lesada e a destruição parcial ou total dos seus bens o que não se notifica a violência e transfamiliar nos homens adultos a gestante sem pré-natal não que não tenha que ter assistência com o seu tutelar mas não é um objeto de notificação as mães sem certidão as crianças de 0 a 4 anos com lesão autoprovocada a violência fetal o aborto feto natimorto as gestantes e pessoas em drogadição e de ação suicida e a questão da violência obstétrica porque não é uma definição de caso mas ela entra como gestante quando é feita uma notificação de violência contra a mulher as regras de notificação então a violência sexual ela é tem que ser notificada em 24 horas e a violência doméstica e outras violências em 7 dias então 7 dias o município estabelecimento de saúde tem que realizar essa notificação outras regras é que a data da notificação é a mesma data de encerramento importantíssimo identificar o tipo de violência o meio dessa agressão e o vínculo com o agressor e no mínimo essa vítima paciente essa mulher ela tem que ter um encaminhamento falando um pouquinho das rotinas do Sinan a gente tem que notificar e inserir no sistema que é o sistema do agravo analisar esse banco essa inconsistência essa completitude de fuchas para a gente conseguir fazer pesquisa e mostrar os dados os relatórios de duplicidade e o fluxo de retorno quando acontece fora da residência da vítima da mulher da pessoa que sendo notificada então falando agora reportando ao objeto dessa dessa web a questão da violência contra a mulher então assim a cada quatro minutos uma mulher é agredida no Brasil e em violência doméstica em tempos de covid em Santa Catarina a cada uma hora cinco mulheres são agredidas na pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública a gente percebe que tem um dado que são 17 milhões de mulheres ano vítima de violência então a cada oito minutos uma mulher é vítima de algum tipo de violência no país é um dado bem complicado e ele aumentou no ano de 2020 então a gente traz aqui uma série histórica de notificações de violência contra a mulher em Santa Catarina do ano de 2016 a 2020 nós temos 20.132 notificações não quer dizer que nós temos 20.132 mulheres que foram notificadas porque a mulher ela pode ter várias notificações uma de violência física outra sexual outra psicológica então nessa série histórica de 2016 a 2020 nós temos 20.132 notificações e nós vemos um crescimento maior em 2019 né 4.459 e em 2020 diminuiu a violência não está ocorrendo está mas como a doutora Vanessa falou as mulheres não estão chegando aos serviços de saúde devido a pandemia mas elas estão chegando na parte policial por isso que nós temos esse outro dado da pandemia que mostra que a cada 8 minutos uma mulher é vítima de alguma forma de violência na pandemia outro dado importante é as características socioeconômicas segundo a faixa etária então a maioria que nós vemos quase 5 mil mulheres é na faixa produtiva de 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos então nós temos as mulheres em fase produtiva elas estão sendo mais sofrendo essa violência outra característica sociodemográfica é que 80% em Santa Catarina são brancas 10% para a parda 5,49% pretas nós temos as violências contra as indígenas e a raça amarela e a escolaridade ela predomina nas mulheres que tem ensino fundamental mas nós vimos que ela pega todas as faixas de escolaridade do ensino superior ao analfabetismo outra série histórica que é importante nós refletirmos sobre a tipificação da violência contra a mulher em Santa Catarina então a maioria é a violência física e em segundo lugar vem a psicológica e em terceiro a sexual são quase 15 mil mulheres que nessa série histórica de 2016 a 2020 que sofreram violência física o grau de violência em relação ao vínculo com o agressor então nós temos de todos na ficha de violência vários vínculos inclusive outros mas o cônjuge continua sendo em primeiro lugar o que a mulher mais sofre então começa lá na violência psicológica sutil no enamoramento do relacionamento e esse esse cônjuge ele acaba sendo o vínculo com o agressor da mulher que é mais comum cometer a violência e em segundo lugar vem o conhecido as pessoas que são conhecidas desse vínculo ou seja estamos sempre num ambiente familiar num ambiente doméstico e onde menos se espera se tem a caracterização do acontecimento da violência a distribuição de casos de Santa Catarina então nós vimos aqui que a região nordeste e a grande Florianópolis são as que mais tem em relação aos números de notificação de casos são os municípios mais populacionais nós o são são as regiões que tem mais população mas é feita uma distribuição em relação ao total dessas notificações e em segundo lugar vem o médio e o alto vale do Itajaí também tem as notificações com maior número quantitativo o que quer dizer isso quer dizer que são municípios que notificam mais mas também são municípios que precisam ter maior atenção em relação aos cuidados dessas notificações e a assistência o olhar o olhar para essa mulher o acolher o apresentar mais serviços de rede de proteção para essas mulheres que estão sofrendo nesses municípios então os marcos legais que nós temos a gente vem lá com a política de redução de morbo e mortalidade quando vem o agravo em 2001 as leis que vem da criança do idoso da mulher em 2003 o instrutivo viva que ele foi atualizado começou em 2006 e atualizado em 2015 a lei Maria da Penha que contribuiu para a gente ter um olhar mais cuidadoso para essa mulher vítima a lei 13.871 que é o ressarcimento ao SUS por parte do agressor que cometeu essa violência contra essa mulher ele tem que ressarcir o SUS isso foi em 2019 nós temos uma nota técnica de acesso de saúde reprodutiva na pandemia ao planejamento familiar as questões de cuidado com a saúde da mulher a lei 13.931 que é aquela polêmica de 2019 que hoje ela é a port então nós não temos ainda um fluxo de trabalho em relação a essa notificação pelo Ministério da Saúde por quê? duas questões ele está em análise com a advocacia geral da União porque o Ministério da Saúde apesar de ele ter feito a lei sancionado ele não entrou em algumas regras desse processo de trabalho quais são? a questão da privacidade do profissional de saúde ao ter a obrigatoriedade de notificar e comunicar à autoridade policial e a questão ética desse profissional outra questão é o livre arbítrio dessa mulher de querer notificar ou não então essa lei ela ainda está sendo analisada para ter os parâmetros legais da advocacia geral da União então nós continuamos com a mesma forma de instrutivo viva baseado no instrutivo viva e nas notificações e ainda não temos esse fluxo para comunicar à autoridade policial sendo obrigatoriamente do profissional da saúde outras marcas legais que a gente tem é o fluxograma da notificação de suspeito confirmado que foi da violência infantil juvenil que está em parceria com a sociedade catarinense pediatria que o ano passado ele é um fluxograma colocado tanto para o serviço público como para os consultórios privados para ter esse reconhecimento visibilidade e sensibilidade desse profissional de saúde de consultório privado em ter um olhar para essa criança que está sendo essa infância juvenil os adolescentes e as crianças estão sendo vítimas de violência então ele é tanto para o serviço público como para o privado e há um fluxograma que é da DAPS da violência sexual Outro trabalho que foi feito foi iniciado em 2019 é o FRIDA que é um formulário de risco de avaliação de violência contra a mulher e violência doméstica e esse esse formulário ele é feito pela polícia pela rede catarina e a saúde deu o aceite que nós vamos trabalhar com isso e que está sendo ele implementado ainda com um grupo de trabalho que é a saúde assistente social o ministério público a gente faz com o tribunal da justiça O que a gente tem de educação permanente em relação a violência a grave violência a disponibilização do curso online de notificação de violência conceitos e aplicações que fala toda a questão da sensibilização do profissional de atender a vítima e de fazer a notificação então ele foi encaminhado para todas os regionais de saúde em outubro do ano passado é uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Secretaria do Rio Grande do Sul então foi encaminhado para todas as regionais que encaminhou para os municípios realizarem um curso ele é de 30 horas ele é muito importante tanto para a vigilância epidemiológica quanto para a atenção primária nós temos os tutoriais de tutorial e caderno de análise da qualidade do banco dos dados as campanhas os vídeos os cards as apresentações os boletins epidemiológicos que consta tudo na página da DIV de acidentes e violências que é acesso livre ao público E para finalizar as campanhas que aqui é feito para sensibilizar tanto os profissionais como essa mulher que é notificar a violência e falar falar da violência falar do que está passando não se calar então nós temos uma campanha que a Secretaria da Saúde aderiu a DIV aderiu que é o confinamento sem violência com as medidas protetivas que ele é do Tribunal da Justiça confinamento sem violência então foi distribuído para todos os estados as regionais de saúde colocaram nos cartazes a questão do sinal vermelho contra a violência doméstica nas farmácias a doutora Vanessa já explanou sobre isso respeito às minas então todas as as orientações sexuais de mulheres tem que ser respeitada então diferente de opção sexual de raça cor gênero e uma campanha da DIV de não se cale de ligue o 180 nós temos também a questão de na compra de produtos que vem que botão do pânico o botão de denúncia o uso da máscara roxa que são todos os meios de de ter de falar de denunciar de notificar de buscar auxílio para essa mulher que está passando por esses essa fase tão difícil de violência e ter coragem de se esplanar e se mostrar para ela conseguir a rede de proteção e nós temos agora a nossa campanha da DIV desse ano que vai ser disponibilizado provavelmente esses dias da violência contra a mulher é crime ela tem que ser notificada e essa mulher tem que ter essa rede de acolhimento para ela conseguir sair e fazer uma gestão de risco e se sentir segura em relação aos dados que tem que ser apresentados são esses do banco que a gente tem no Sinan e a gente tenta fazer o trabalho muito com os profissionais de saúde e repassar também para ter esse reflexo na parte assistencial e dar esse embasamento então era isso a minha fala então vamos eu vou pedir para todos os apresentadores abrir suas câmeras para a gente fazer algum questionamento se tiver e fazer o encerramento da web conferência respondendo a Carla na Cleto ali somente a violência sexual não é uma questão de obrigatoriedade todas as violências tem que ser notificadas mas a violência sexual ela tem que ser em 24 horas e as demais é doméstica em 7 dias isso é obrigatoriedade de município de profissional de saúde Libiana eu tenho uma pergunta para o Ricardo pode fazer né Ricardo Ricardo abriu o canfone de forma bem sucinta eu só gostaria que tu ressaltasse o cuidado que os profissionais tem que ter quando numa porta de entrada como a emergência chega um pai ou uma professora ou os pais né porque a professora ou o conselho tutelar mandou procurar emergência para ver se é abuso sexual por conta do desenho da criança nós temos visto algumas vezes agora nesse último mês crianças que são encaminhadas pelo conselho pela unidade básica de saúde ou pela escola são levadas pelos pais porque desenharam genitália para a gente investigar se isso é violência sexual então só um pequeno detalhe porque está nos deixando bastante desconfortáveis esse assunto na emergência tá esse é um tema bem delicado bem importante e que também suscita muitos equívocos né eu sempre gosto de fazer uma reflexão de que geralmente seja na escola ou em qualquer outro serviço a gente encontra geralmente muita boa vontade das pessoas envolvidas né de querer ajudar de querer proteger a criança só que é importante que a gente lembre que esse tipo de trabalho a gente não realiza simplesmente com boa vontade né precisa existir capacitação específica é um trabalho baseado em evidências né não é um trabalho baseado simplesmente em achismo ou o que eu escuto muito né eu gosto de trabalhar com crianças ok isso é importante mas não é o suficiente não é porque eu gosto de trabalhar com crianças que eu estou preparado para fazer um trabalho mais complexo e mais específico então nessa questão dos desenhos ou de qualquer outro material lúdico que a criança de alguma forma exponha o grande cuidado e o grande erro que a gente tem encontrado é quando os profissionais utilizam como estratégia a interpretação tá então a recomendação é não interpretar esse tipo de desenho porque a interpretação via de regra é do profissional em cima do que ele acha que aquilo ali significaria né então a gente usa uma expressão que se chama de viés confirmatório né onde a gente acaba fazendo perguntas e a gente acaba conduzindo a situação com a criança a partir do que a gente acredita e não muitas vezes a partir do que realmente aconteceu né então o cuidado quando tiver algum tipo de situação que traz algum estranhamento a ideia ali é poder encaminhar aquela situação dentro do fluxo de trabalho para profissionais capacitados para fazer se for para fazer alguma coisa uma abordagem adequada com a criança mas com muita cautela e com muito cuidado né o que que a gente encontra geralmente é já se começa a fazer um monte de perguntas para a criança já se começa a induzir a criança e a construir nela falsas memórias já dizendo para a criança que aquilo ali aconteceu de que se ela desenhou aquilo é porque então aconteceu tal coisa na casa dela muitas vezes a criança acaba construindo aquela verdade como um fato que na verdade às vezes nem aconteceu e ela constrói aquilo e aí aquilo vai se reproduzindo de profissional em profissional e às vezes quando chega em algum setor já chega como uma coisa pronta né para encerrar essa partezinha tem relato já de situações de duas três quatro situações que aconteceram exatamente assim de pessoas que foram acusadas onde não havia absolutamente nada né simplesmente por uma insistência e por uma suspeita não fundamentada de profissionais que estavam ali procurando coisas que não existia né e assim é porque o tema ele precisaria de uma fala específica né mas tem que se olhar o próprio grau de desenvolvimento da criança tem períodos que a criança vai desenhar para uma própria curiosidade muitas vezes ela vai tocar muitas vezes ela pode inclusive ter algumas manifestações no âmbito mais sexual isso não tem nada de estranho ou de esquisito ou de errado tá então tem algumas práticas que são esperadas para o desenvolvimento da criança e outras que já podem causar um pouco de estranhamento se causar um pouco de estranhamento aí sim é importante acionar se pode ser dentro da escola ou encaminhar para algum serviço profissionais que estejam realmente preparados para poder lidar com aquela situação tá e aí de novo que até veio aqui como perguntas né que tem muita confusão nesse sentido é que a gente acaba iniciando uma investigação para descobrir se é verdade uma mentira que é a coisa mais complicada do mundo que é a coisa mais complexa de se fazer e que não é a ideia para que seja realizado isso no primeiro momento pelo sistema de garantia de direitos da criança então assim no início a ideia é garantir a proteção da criança é entender um pouco melhor aquele contexto fazer alguns encaminhamentos que sejam adequados e se for o caso repassar isso para os órgãos competentes os órgãos que deveriam fazer esse procedimento de investigativo adequadamente então esse também é um cuidado importante a gente tem pego assim às vezes investigação acontecendo em locais onde não jamais deveria se estar fazendo aquilo então são cuidados importantes e com relação a essa questão de desenho muito cuidado realmente muita cautela não é porque a criança desenhou um boneco aparecendo o pênis ou não é porque a criança desenhou duas pessoas juntas se beijando isso não quer dizer absolutamente nada então é importante que a gente cuide com isso tem vários relatos de crianças que fazem desenhos com os órgãos genitais ou quando pegam bonecos que são anatomicamente perfeitos que representam os órgãos genitais que exploram os órgãos genitais às vezes simulam até alguns contatos nada disso a princípio quer dizer que a criança foi violentada sexualmente então a gente tem que ter muita cautela nesse sentido minha última fala às vezes a criança pega um boneco desse e o profissional fala mas ela ficou extremamente curiosa e começou a tocar no piu-piu do boneco mas é claro a criança nunca viu um boneco daquele aí vê pela primeira vez que a primeira vez criança é por natureza curiosa quando pega um boneco daquele aquilo chama atenção a criança vai explorar o boneco e vai tocar e vai brincar e isso faz parte até certo ponto do que se espera do comportamento da criança então o fato da criança explorar aquela parte do boneco é esperado e digamos assim não tem nada de anormal nisso então por isso que a gente tem que cuidar todos esses comportamentos e às vezes essas crenças é muito mais uma distorção daquelas pessoas que estão olhando do que um problema que esteja acontecendo no comportamento da criança então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado doutor Ricardo eu tenho uma pergunta para fazer eu recebo muito questionamento nas notificações da violência contra a criança na questão da tipificação de negligência o profissional da saúde ele tem muita dúvida o que que se é uma negligência dos pais ou se é se é um acidente doméstico se é se é uma uma peraltice da criança então eu queria se tu pudesse potencializar algumas algumas ações nessa questão da negligência infantil olha de novo acho que o cuidado que a gente tem que ter é com os preconceitos e com as crenças pessoais a ideia é que a gente possa se aproximar do contexto e entender um pouco melhor aquela rotina e aquele sistema aquela família mas assim cuidando da forma que a gente se aproxima porque o problema é quando o profissional se aproxima carregado de pré-julgamentos então a gente já teve casos por exemplo do profissional relatar que a família estava tratando mal a criança em função de que a mãe estava dando para a criança por exemplo leite em pó então assim isso tem muito mais a ver às vezes com uma crença pessoal da pessoa do profissional de entender que aquilo é errado do que aquilo ser realmente algum tipo de violência ou de negligência que estava acontecendo a última situação agora era uma família paupérrima que a princípio não tinha violência e foi colocado ali como sendo um absurdo porque a mãe estava cozinhando para o filho usando lenha porque ela não tinha dinheiro para o gás inclusive o gás está caríssimo não é um descuidado da mãe a mãe não tem dinheiro mas ela estava se esforçando ao máximo para cozinhar a comida e ela estava usando os recursos que ela tinha então daí o profissional chega naquela situação vê a mãe cozinhando com lenha num fogão a lenha e diz que aquilo ali seria um descuidado da mãe em relação ao filho que o filho estava em risco porque não isso é preconceito isso é o que está arregado no profissional que já está olhando para aquele sistema de uma forma muito torta então na hora que você se aproxima que você pode conhecer um pouco melhor aquela situação as condições daquela pessoa as condições daquele sistema ali você vai observar que muitas vezes não tem uma negligência ou uma violência tem uma situação realmente muito limitada em termos financeiros onde eles não têm dinheiro para nada mas naquilo que eles têm eles estão procurando fazer o melhor que eles podem então não é de novo eu digo não é uma matemática exata por isso que a gente tem que ter de um lado cuidado nessa aproximação muito cuidado com as crenças eu estou repetindo muito isso porque nesse trabalho que envolve as famílias o papel da pessoa do profissional como ele está se posicionando isso tem um peso muito grande muitos erros que a gente percebe tem a ver justamente com o olhar com as lentes que o profissional está utilizando para analisar aquela situação infelizmente geralmente é ali que muitos encaminhamentos ou muitos fatos inadequados acontecem é justamente na forma que você acaba interagindo com aquela situação como num caso como esse na análise que a gente está fazendo nessa situação com alguns colegas eu duvido se aquele profissional tivesse entrado numa família de melhor poder aquisitivo que eles estavam cozinhando num fogão a lenha mas se aquilo ali fizesse parte de um charme da família se ela veria aquilo ali como um problema de forma nenhuma agora porque era numa situação diferente numa situação de uma família muito mais vulnerável aquilo ali já foi conotado já foi registrado como uma ameaça à criança então assim a gente tem que ter cuidado com essas questões e aí eu acho que a peça-chave está em um profissional poder estar o tempo todo se perguntando e se reavaliando e se trabalhando para tomar esses cuidados eu também quando oriento por e-mail eu oriento isso assim é o olhar daquele notificador em relação ao contexto do que está havendo para ter é linear o risco de notificar uma negligência que não é uma negligência ele é bem linear então ele tem que ter o olhar bem clínico desse notificador para dar andamento ao caso e não fazer uma revitimização tanto dos pais da mãe do pai do responsável da criança e da criança porque acaba sendo muitas notificações tendo essa revitimização e saindo um pouco disso mas indo para a violência sexual a gente vê muita notificação de mulheres e de crianças que são estupradas e colocado como lesão autoprovocada isso é uma inconsistência de banco assim que quando eu quando eu faço análise dói sabe dói no coração quando a gente vê isso como é que está esse profissional que está botando uma lesão autoprovocada numa criança que foi violentada numa mulher que foi violentada por mais que seja só um assédio sexual ou uma ameaça ou uma omissão né então assim isso não pode mais acontecer a notificação ela é bem bem colocada na sua tipificação dela e não como uma lesão autoprovocada nunca é uma vítima que ela sofreu uma lesão autoprovocada é o profissional da saúde revitimizando essa vítima cometendo outra violência nessa vítima então tem que ter um cuidado muito minucioso e muito delicado quando fazer esse tipo de abordagem e quando realizar a notificação e esse acolhimento dessas crianças e mulheres e idosos né a população vulnerável que sofre a violência alguém tem mais alguma coisa para colocar bom eu vou agradecer a todos a presença por aceitarem o convite né a todos os que estão nos ouvindo e aprendendo um pouquinho mais sobre a violência sobre a grava sobre essa complexidade desse assunto né para a sociedade e agradecer o tempo que a gente permaneceu junto e também especialmente a Mayara o Ricardo a Vanessa por compartilhar essa parceria e a equipe lá da DIV né eu estou em home office ainda mas trabalhando muito e a equipe toda da Gandhi da DIV que a gente está sempre junto e o site da DIV lá tem uma grave violência com todos esses esses conteúdos né as dúvidas que vocês têm sobre o instrutivo sobre ficha de notificação os boletins epidemiológicos que nós temos essas apresentações elas vão para lá também e deixo o e-mail da violencia div arroba saúde.sc.gov.br para alguns questionamentos perguntas dúvidas e estamos sempre à disposição agradeço a todos muito obrigado obrigado pelo tempo e até a próxima boa tarde a todos se cuidem ir a ônibus a